Fala galera, beleza? Hoje aqui é trazendo mais um vídeo aí pra vocês, mais um FPV Sempre procurando trazer pra vocês um lugarzinho bacana aí, um lugarzinho diferente pra voar E hoje não é diferente Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma vila fantasma galera Uma vila totalmente deserta Realmente um lugar muito curioso pra poder mostrar E eu tô junto aqui, ó Mais um FPV bacana pra vocês Mais um FPV aí, tamo junto aí, beleza? Aguarda aí, espera aí até o final Bom pessoal, chegamos aqui na vila Realmente Totalmente abandonada É estranho, muito estranho isso aqui Que vê, você vê que morava muita gente aqui, né? Tem várias casas Abandonadas aqui, ó Várias casas abandonadas O mato tomou conta Uma caixa d'água Olha isso Que louco, cara Vamos entrar aqui numa casa pra mostrar Ó, tudo sem telhado Olha isso, que legal Ó, várias águas aqui dentro Descendo aqui dentro A vegetação toma conta do local, né? O que será que aconteceu aqui, pessoal? O que será que aconteceu? Aqui é um banheirinho Tem uma caixa d'água aqui Tem uma caixa d'água aqui Ó, uma janelinha Essa aqui é aquela janela bem antiga, né? Essa aqui deve ser uma vila muito antiga Mais outras casas aqui, ó Outra casa lá embaixo Aqui ficou tipo um galvão aqui Realmente aqui tá tudo Realmente eles Levaram tudo que tinha que poder levar daqui E aqui, ó É a cereja do bolo aqui do local Aqui é Esta igrejinha aqui, ó Olha bem Parece que ela era muito bonita, né? Você vê o detalhe aqui É uma cruz Né? Aqui é uma cruz Pé das árvores Olha o sol Que bonito Muito legal isso aqui, cara Olha isso aqui Olha isso, cara É aqui Uma igreja totalmente abandonada Aqui no rio da mata Os vidros quebrados, ó Uma pia aqui quebrada Aqui uma porta Aqui dá lá pra fora E pia de arame Em tudo quanto é lugar aqui E logo, logo O videozinho do Léo Tá no ar aí O Mavic já tá dentro da igreja Já saiu da igreja, ó Tá o Léo aqui Fazendo o volzinho dele Né? E eu acabei de descobrir Que Eu vim nesse lugar Filmar Nesse local E Acabei Esquecendo Meu óculos Em casa, cara Tá vindo um amigo aí O Wagner Pra me salvar Porque não dá, né? Pra voltar Pra São Paulo Pegar meu óculos Vamos lá Vai ter voo ainda Vai ter voo Olá, pessoal Olha aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV Bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal, galera E no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês, pessoal Uma vila fantasma, galera Isso mesmo Eu estou no município de Santa Gertrudes Mais especificamente Entre Santa Gertrudes E Cordeirópolis, né? É onde fica situado Essa vila misteriosa Uma vila No meio da zona rural, galera Isso mesmo Bem no meio da zona rural E essa vila Eu pesquisei na internet A respeito dela E não achei nada Não achei nada realmente Dizendo sobre ela E perguntei pra alguns moradores Que moram aqui próximo E o pessoal diz Que essa vila Pessoal É uma vila fantasma Ela tem fama de ser fantasma O pessoal falou que Vê barulho Quando passa a noite aí dentro Vê luzes passando E sabe como que é, né? O povo vai passando um pro outro E acaba virando uma lenda local E é muito bacana E hoje o voo vai ser aqui Eu vou mostrar pra vocês Cada detalhe dessa vila, galera E vai deixando o like aí Vai deixando Que eu tenho certeza Vocês vão ver Que vale a pena Esse vídeo Vale a pena deixar o like Beleza? Se inscreve aí Se vocês não são inscritos Se inscreve Que eu tô sempre trazendo Videozinhos desse tipo Aqui no meu canal Beleza? Continuando, pessoal Esse município Ele fica a 167 km de São Paulo Que é Santa Gertrudes Passar por aqui Peraí Tá vendo? Como eu falei pra vocês A região é toda É bem na zona rural E tem muitas árvores aqui A mata realmente Tomou conta aqui do local Então vocês Quando chegar lá Fiquem aí Vocês vão ver Quando chegar lá Vocês vão ver Como é sinistro Realmente essa palavra certa Como é sinistro o local, galera Pessoal Essa cidade Ela fica Próximo A cidade de Rio Claro Então Santa Gertrudes Ela fica divisa Entre Rio Claro Iracemápolis Araras E Cordeirópolis Ela faz divisa Com essas cidades Ela possui uma área De 97 km² Opa, opa Tem uma Brasília aqui embaixo Caramba Meu Quase eu pego na árvore Cara Você viu? Meu Passou fazendo costas E agora passou realmente Quase pegando meus dedos do pé mesmo Olha Quase eu bato meu drone agora Me concentrei ali na Brasília E acabei esquecendo da árvore Você viu? Vamos continuar aqui Olha que bacana As ruas aqui do local Em volta do local Elas são bem estreitas Você vê que elas são bem estreitas Olha só Só passa realmente Carros locais Carros que vem Aqui de trabalhadores As vezes passa um trator ou outro Então realmente É uma vila perdida Uma vila realmente Bem perdida Aqui Aqui no município De Santa Gertrudes Vamos passar por aqui Vou mostrar pra vocês E vocês vão adorar Galera Realmente o local É muito sinistro Cara Bom pessoal Como eu estava dizendo Pelo censo De 2014 A população Aqui de Santa Gertrudes Era aí na faixa De 24.272 habitantes Mas 2014 Nós já estamos em 2019 Então você imagina Aí já deve estar um pouco mais Na faixa de uns 30 mil Então é uma cidade relativamente pequena Vamos passar por aqui Passar aqui Fazer a volta aqui Opa Olha só que bacana Já dá pra ver uma construção Lá do outro lado Olha aqui pra baixo Meu Olha que legal Cara Passei aqui Agora eu passei fazendo costa Aqui no pé Meu Cara Eu passei muito perto agora Cara Que bacana Olha só Você vê a vila Ela realmente Ela está cercada Por árvores Olha um monte de telha Aqui embaixo Tem umas telhas E a primeira coisa Que o pessoal faz Eu já estou acostumado A filmar essas vilas assim A primeira coisa Que eles fazem É destelhar O local Eles devem usar a telha Para outras coisas Para outros lugares Aproveitar o emadeiramento A parte de madeira E olha só que bacana Isso aqui Aqui no primeiro cômodo Tem umas telhas quebradas Aqui embaixo Vamos fazer a volta Aqui E você vê que realmente Tem várias Que a mata Ela encobre o local Passar por aqui As casas Aqui eu percebi Que elas são amarelas Parece que ela tem A cor amarelada Está vendo Todas elas parecem Que tem a mesma cor Me parece Me parece Que aqui Podia ser uma colônia De trabalhadores Alguma coisa parecida Na época E é coisa muito antiga Porque você vê As portas As janelas São bem antigas Opa Aqui é um banheirinho Parece um banheirinho Isso aqui Passar pertinho aqui Aqui tem outra Vamos explorar bem Isso aqui Tem que tomar muito cuidado Porque muitas árvores Muitos galhos secos Passar por aqui Tem um emadeiramento Você vê aqui Pelo menos deixaram A parte de madeira Essa aqui Tiraram as telhas E ficou a parte Só a parte de madeira O pessoal utiliza muito Essa parte de madeira Também Não sei nem como Não tiraram essa aqui Mas olha só que bacana Passar realmente Mostrando os detalhes Pode ver Tudo rural A zona rural Para lá Realmente perdida A vila está perdida E vou falar Durante o dia Estou aqui Na parte da manhã Durante o dia Isso daqui É muito sinistro Olha Para vir aqui A noite Eu acho que Tem que ter coragem Tem que ter muita coragem Para poder passar Nesse local Na parte da noite Vocês vão ver O porquê Vou chegar lá Para vocês E fica aí Que vocês vão ver Passar por aqui Que bacana Tem duas janelinhas ali Vou passar aqui por cima Você vê os matos Crescendo aqui na parede Os matos Ele cresce em todo local Tem um caixote Ali embaixo Parece uma estrutura Aqui Uma estrutura De madeira Aqui passa bem pertinho Olha só Você vê realmente Os pregos Aqui da madeira Vê os detalhes O que o FPV Consegue trazer Para nós É muito bacana Olha só Olha a imagem Lá do outro lado A zona rural Muito legal E vamos descer aqui Vamos descer É realmente Um voo mais difícil Esse local Por estar Encoberto Com muitas árvores Muitos matos Tem muitos galhos Secos Mas eu vou tentar Mostrar Da melhor forma possível Para vocês O local Vamos passar por aqui Tomar cuidado Tem que ficar sempre esperto Passar por aqui Ali Tem outra casinha Ali Mas aqui em cima Tem uma Parece que é vagem Aqui O que é isso aqui Será Acho que é vagem Passar aqui por baixo Vamos até a outra casinha Ali Vamos lá Bom pessoal A cidade Essa cidade De Santa Gertrudes Ela possui O maior polo cerâmico Da América Latina Muitas empresas Aqui na cidade De cerâmica Então você vê Como ela realmente É importante Aqui para a região Vamos passar aqui Uma árvore crescendo Aqui dentro Do cômodo De um dos cômodos E as casas Você vê que elas Eram bem grandes Você vê casas Bem grandes Você olha de frente Parece pequena Na hora que você entra Tem 6, 7 cômodos A casa Passar por aqui Muito bacana Aqui tem outra casinha Aqui embaixo Está vendo Outra casinha aqui E essa aqui Está encoberta realmente Pela vegetação Está vendo Uns tijolos ali empilhados O pessoal parece que Vem aqui ainda E deve fazer alguma coisa Aqui né Passar por aqui Passar entre as árvores Realmente fazer aquele Voozinho Aí parece que eu estou Passando Agora fez cócega mesmo Passou bem pertinho Passar por aqui Que agora galera Quero mostrar para vocês A rua principal Aqui da vila Passar por aqui Isso Fazer a volta aqui À esquerda Tomar cuidado Com a mata Aqui ó Tomar cuidado Aí Por aqui galera Agora eu quero mostrar Aqui para vocês Olha que sinistro Essa visão As árvores aqui em volta Você realmente vai andando É um ar muito misterioso Cara E como eu disse para vocês Vim aqui à noite Deve ser uma tarefa Não muito Não muito fácil Olha só isso galera Uma igreja No meio Da floresta No meio das árvores Aqui no meio rural Olha o detalhe Dessa cruz na porta Olha o detalhe Eu vou mostrar Cada detalhe Para você subir aqui O sol está batendo Flare aqui na câmera Olha só A cruz Olha você consegue ver Cada detalhe Aqui da cruz Olha só Que bonito pessoal Aqui o que era Umas lâmpadas Parece que eram Umas lâmpadas Está vendo É um soquete Parece que é um soquete Olha o telhado Você vê o telhado As palhas Caídas sobre o telhado Vamos descer aqui Olha que imagem linda Pessoal Muito bacana Vamos entrar lá dentro Vamos entrar O meu lado direito Está cheio de teia de aranha Vamos entrar aqui Para a esquerda Aqui está mais tranquilo Olha só galera Que bacana Essa imagem Pessoal Muito legal Aqui tem um cipó Abaixar um pouquinho Mais aqui Tomar cuidado Olha só Aqui são dois banheiros Aqui parece que tem um banheiro Deixa eu ver se é banheiro Isso aqui parece que era Alguma estrutura Alguma coisa Tinha aqui um quartinho O que é? Banheiro acho que não era Um quartinho ali Olha que bacana Aqui a imagem Do púlpito Eu estou no púlpito da igreja E do lado direito Olha só que bacana Tem uma pia ali Jogada no chão Muito legal Realmente Uma igreja Cara Aqui toda abandonada Realmente uma igreja antiga No meio rural No meio do nada Para sair por aqui Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Continuando pessoal As terras desse município De Santa Gertrudes Elas pertenciam ao barão De São João do Rio Claro Ele herdou as terras Após o falecimento De sua mãe E com isso ele fundou A fazenda Santa Gertrudes Em homenagem A sua mãe Opa Opa Passar por aqui Olha só as árvores caídas Olha só que bacana O que é isso aqui galera? Parece uma fossa gigante O que é isso? Meu É um círculo É um círculo Aqui no meio do No meio do local Aqui ó Todo de De concreto Engraçado Será Quem souber o que é isso? Põe aí nos comentários Quem souber o que é isso Que estrutura é essa Que eles fizeram aqui ó Fizeram uma parede ali ó Tem outra casa aqui Vamos passar por aqui Subir aqui por cima Olha só que legal pessoal Subir aqui por cima Aqui ó Aí ó Tem uma porta aqui Vamos ver se eu consigo Passar por ela Vamos passar Vamos passar por aqui A porta tá toda destruída também Ah isso aqui passa até Dois drones aqui Tranquilo Aí galera Muito legal cara Meu Realmente eu amo fazer FPV Realmente eu sou apaixonado Por FPV pessoal É O FPV traz pra gente Uma liberdade De conhecer locais Sem estar lá Né Aí a A ideia de você Em primeira pessoa Através de um óculos 3D Ver as imagens Que o drone vê Enxergar o que o drone enxerga É muito Surreal É muito surreal Eu cada vez me apaixono mais Mostrar agora aqui pra vocês Pessoal A parte de cima da vila Realmente olha lá Tá vendo Aquele buraco ali O que será aquele buraco Tá vendo ali ó O que será Tá vendo E aqui ó Tudo cheio de casas Tá vendo As casinhas A igreja daqui não dá pra ver Porque está bem no meio Realmente das árvores Né E olha só Que bacana Uma vila fantasma Aqui no meio Da zona rural Em Santa Gertrudes Muito bacana Galera Muito legal Vou mostrar aqui pra vocês agora Fazer um 360 Aqui pra mostrar Olha só Olha como eu disse pra vocês Ó Você não vê cidade aqui Você só vê Você só vê É realmente plantações Né Lá embaixo Tem algumas empresas Como eu disse pra vocês Aqui é um polo Cerâmico Né Então tem várias empresas Aqui de cerâmica Né Tem um lago ali Ó Olha que bacana galera Muito legal E as ruazinhas Realmente são todas estreitas Assim como eu tava dizendo Vamos passar por aqui Bom pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Eu agradeço Né Fique aí até o final No final do vídeo Eu ainda tenho uma homenagem Que eu faço Um amigo Né Que hoje eu vim sem óculos Eu acabei vindo de São Paulo Até aqui sem óculos Pra poder fazer o voo E um amigo meu me ajudou O Wagner E hoje Eu vou fazer uma homenagem A ele aí no final Eu agradeço vocês pra ficar aí Até agora Muito obrigado mesmo Pessoal Muito obrigado por me acompanhar Né Deixe o seu comentário aqui embaixo Compartilhe esse vídeo Se vocês gostaram Dê um like Que é muito importante Pessoal Tá aí ó Leonardo Né O Wagner O rapaz do Da região 019 Que é um grupo de Whatsapp Que eu conheci aqui No local Né É muito bacana Esse cara ele me trouxe Ele me salvou hoje Aqui com óculos Beleza Tô usando óculos dele galera Muito obrigado Eu e a Cristina aqui Muito obrigado Até o próximo voo Né Vou descer aqui Tenho certeza que o próximo voo Vocês vão adorar Né Que realmente O próximo voo Foi sensacional Galera Beleza Um abraço a todos vocês Olha só Olha em volta aqui Beleza Olha só que bacana A igrejinha lá embaixo No fundo Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau Até mais Aí galera beleza Bom pessoal Se vocês viram esse vídeo aqui Esses vídeos que vocês acabaram de assistir Foi aí Olha tá o Leonardo aqui E esse aqui é o Wagner Foi graças a ele Que vocês viram esse vídeo pessoal Esse aqui é um É um rapaz lá do Da região 019 O grupo Né De Whatsapp Região 019 E ele me salvou Porque eu vim lá de São Paulo Até onde que é Aqui mesmo Aqui é Santa Gertrudes Perto de Rio Claro Santa Gertrudes Perto de Rio Claro Eu cheguei até aqui E quando eu fui fazer Meu voo Eu trouxe o drone Mas eu esqueci o óculos Cara Eu esqueci o óculos E FPV Aí Falei com ele Ele veio até aqui Trazer o óculos pra mim Galera Olha isso Beleza Deixa eu falar um pouquinho então Já que tá no vídeo Eu queria agradecer Esses dois aqui Porque eu sou Fã Assisto eles há muito tempo O canal dos dois E hoje tive o prazer De conhecer Gente boa os dois Queria agradecer A oportunidade de estar com vocês E nós É isso cara Nós Nós agora que é isso Nós estamos aí Somos tudo família Cara Tudo amigo Beleza Valeu Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo E não perca o próximo vídeo Tchau Tchau